da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos de parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater e avaliar a evolução da política estadual de recursos hídricos de Minas Gerais, Lei nº 13.199, de 1999, no tocante aos avanços e desafios que permeiam a gestão das águas no Estado, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água e nos termos da Lei nº 23.491, de 2019, e de receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, representando Leonardo Rodrigues Monteiro, secretário adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e secretário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, representando Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ana Paula Bicalho de Mello, assessora de Sustentabilidade, representando Antônio Pitangui de Salvo, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Talita Fernanda das Graças Silva, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 30 minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Passo a palavra ao senhor Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Boa tarde, deputada, deputada a todos os presentes. Primeiramente, agradecer a oportunidade de voltar a essa casa para discutir um pouco da gestão de recursos hídricos em Minas Gerais e, na oportunidade, refletir um pouco sobre a nossa política estadual de recursos hídricos, a 1399, que completa 25 anos. E a gente está, dentro da programação da Semana da Água, discutindo e avaliando os avanços e o desafio dessa política no Estado de Minas Gerais. Então, eu trouxe uma pequena apresentação, focando, basicamente, nos instrumentos e no sistema, para nos nortear aqui na nossa discussão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma reflexão. quando a publicação da Lei 1399, nós já tínhamos uma política estadual que estava ali em desacordo com a recém-publicada Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a 9433. Mas, Minas Gerais, sempre à frente na gestão de recursos hídricos, já tinha uma lei anterior que já tinha estruturado, de certa forma, como deveria ocorrer a gestão de recursos hídricos aqui no Estado. Mas, com algumas alterações na política federal, foi necessário adequar o nosso sistema. Então, nós começamos ali, em 1999, quando da promulgação da lei, com um sistema bem modesto, que tinha ali o IGAM, a SEMAD, o Conselho Estadual e alguns comitês de bacia. E hoje, 25 anos depois, nós já temos um sistema extremamente robusto, que continua o IGAM, a SEMAD, o Conselho, os órgãos municipais, agências de bacia e os comitês de bacia, que sempre foram 36 comitês de bacia. E, à frente, eu vou falar que hoje nós estamos com um número de 34, em razão de alguns avanços que nós tivemos aí na política. O que é importante colocar aí quando a gente olha o sistema? É um sistema que é extremamente complexo. Ali a gente olha o Conselho e os comitês, mas a gente tem que lembrar que, tanto no Colegiado Máximo, que é o Conselho Estadual, quanto nos comitês de bacia, nós temos ali a representação dos usuários de recursos hídricos, da sociedade civil e do poder público. Então, é um sistema que traz uma complexidade de atores, mas que é o que dá a riqueza do sistema. É onde a gente consegue discutir a política com a sociedade civil, com o poder público, mas também com os usuários, que quem são os destinatários dessa política em primeira instância. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, ele teve recentemente uma alteração na sua composição, buscando também dar um maior dinamismo para o Conselho. O Conselho, inicialmente, ele tinha a sua plenária e todas as manifestações e deliberações precisavam passar por essa plenária. Isso dificultava a gestão de recursos hídricos, porque, muitas vezes, a gente precisa de decisões mais céleres. Então, na sua reorganização, foi criada uma câmara normativa e recursal, que tem esse papel dessas deliberações, e duas câmaras técnicas acessórias. E o Conselho, como órgão máximo do sistema, ficou ali, então, para definir as políticas públicas de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. Ainda é um desafio, quando a gente fala de órgãos colegiados, é garantir que todos os representantes conheçam do assunto e estejam ali capacitados para fazer a defesa dos interesses da política de gestão das águas do Estado. Ali, agora, eu passo a tratar alguns aspectos, que a gente vai fazer essa evolução dos principais aspectos da política. Então, ali, os comitês de bacia. Então, nós começamos, lá em 1999, com nove comitês atuantes. Minas Gerais tem 36 unidades de planejamento e gestão, que é o mapa que se apresenta ali. E, ao longo desse período, principalmente ali nos dez primeiros anos da política, houve um esforço muito grande do IGAM, órgão gestor responsável pela implementação das políticas, na criação dos comitês de bacia. Então, foram dez anos de muita mobilização social, viagens para o interior, para que os 36 comitês de bacia fossem efetivados. E a gente conseguiu isso. E, ao longo dos outros praticamente dez anos, onze anos, Minas Gerais conviveu com 36 comitês de bacia. No entanto, nesse período, o que ele percebeu? Que os comitês de bacia é um volume muito grande de conselheiros, uma organização, às vezes, até complexa para garantir reuniões, e não estava tendo efetividade, na sua maioria, desses comitês. Então, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é a instância máxima da política das águas, deputada, fez uma moção dirigida aos comitês de bacia para que eles avaliassem a necessidade de uma reorganização do seu território, de forma a dar mais efetividade, otimizar todo o processo. Isso já ocorreu em dois comitês, um no sul de Minas, que é no Verde Grande lá em cima, onde o GD1 e o GD2, dois comitês que têm muita similaridade de território, já tinha, inclusive, isso definido no seu plano de bacia, manifestou o interesse de unificação. Então, o GD1 e o GD2 manifestaram o interesse de virar um único comitê, isso depois de uma ampla discussão lá no território, isso foi validado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e, na sequência, foi publicado o decreto do governador unificando esses dois comitês. O mesmo aconteceu lá no noroeste de Minas, onde os territórios do Paracatu e os afluentes do Urucuia, que também têm muita similaridade entre o uso de recursos hídricos, todas as características, e são municípios, grandes municípios, que, na maioria das vezes, compõem os dois comitês, então, foi também tomada a decisão pelos dois comitês pela sua unificação. Então, hoje, Minas Gerais foi o primeiro estado do país que está trabalhando na redução desses comitês, mas uma redução consciente, onde isso foi analisado pelos próprios comitês e demonstra uma maturidade do nosso sistema para tomar essa decisão. Isso enquanto os outros estados estão ainda criando os seus comitês, Minas Gerais já passou mais de 20 anos dos seus comitês e já está avançando para unificar comitês de forma a dar mais objetividade na gestão. Os instrumentos, a política 1399, traz os instrumentos que deveriam ser implementados para garantir a efetividade da política, que é os planos de bacia, outorga, enquadramento, sistema de informação, cobrança e penalidades, e traz dois outros, que é a compensação aos municípios para exploração e restrição de recursos hídricos e o rateio de custos para obras públicas. Todos os outros, exceto esses dois últimos, já estão regulamentados e já estão em implementação aqui no estado. Praticamente todos estão implementados, eu vou falar mais à frente, mas esses dois especificamente, eles ainda não foram regulamentados. Até porque são instrumentos que demandam de uma maturidade do sistema, onde eu vou colocar restrições pelo uso de recursos hídricos, obras públicas que precisarão da participação da sociedade para garantir a sua estruturação. Então, ainda não foi necessário a gente avançar com esses dois instrumentos, são instrumentos econômicos, a equipe já tem alguns estudos da forma como esses instrumentos poderão ser estruturados, mas ainda não se fez necessário a sua utilização para avançar com a política no estado. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, a diretriz máxima para a gestão do estado, ele é um plano que já está em processo de avaliação, está sendo atualizado pela nossa própria equipe, e a gente está publicando, publicamos recentemente, um painel de acompanhamento desse plano. O plano tem diversas ações que precisam ser empreendidas para alcançar seus objetivos, e a gente também fez uma avaliação de quantos por cento dessas ações que estavam previstas foram implementadas. está da ordem de 57%. Inicialmente, a gente acha que é um número pequeno, mas, quando a gente faz uma comparação com os outros estados, a implementação dos outros planos, a gente vê que a gente está aí, bem à frente, na implementação do nosso plano. Quem quiser depois acompanhar com detalhe, nesse painel, ele está disponível no painel de indicadores do SISEMA, e você consegue avaliar cada uma das ações previstas para esse plano. Os planos de bacia, o plano diretor de recursos hídricos, também, a gente veio aí, ao longo desses 25 anos, num esforço para a sua construção. Hoje, nós temos todas as unidades de planejamento do Estado com planos de bacia aprovados, inclusive alguns já estão em processo de atualização. E, aí, já vou entrar também num desafio, na medida que eu for passando os instrumentos. O grande desafio, hoje, desses planos de bacia é garantir a sua implementação. São planos, alguns deles, como a gente vê ali, que têm mais de 10 anos de construção, e isso foram planos construídos numa outra lógica de organização. E os planos atuais, eles são mais objetivos. Então, quando a gente faz a avaliação da implementação desses planos, a gente observa que ainda falta muita coisa para ser implementado. Aquele mapa que está ali, praticamente, todo em vermelho, indica isso. A gente tem uma baixa implementação dos nossos planos. Então, eu tenho falado muito com os comitês de bacia, quando eles aprovam seus planos, que ter um plano é fácil. Tirar o plano do papel e implementar as medidas é o grande desafio. Ele era ainda mais desafiador, porque a gente ainda não tinha a cobrança implementada no Estado, em todos os comitês. Agora, a gente tem a cobrança implementada, então, eles têm aí uma oportunidade de avançar com a implementação desse plano, na medida em que a gente já tem agora os recursos, estamos avançando para ter também as entidades para executar as ações desses planos. Enquadramento, esse é o dos instrumentos, é o que está mais atrasado no Estado de Minas Gerais. É um instrumento extremamente complexo. A gente tem alguns enquadramentos que foram elaborados dentro de uma lógica anterior, inclusive, à política de recursos hídricos. Foram enquadrados ainda pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, sobre as normas do COPAM. E, agora, o IGAM, junto com as entidades de bacia, está contratando novos... o enquadramento, a atualização desses antigos e a construção de novos. Inclusive, o daqui, da região metropolitana do Rio das Velhas, está em processo de revisão. É um trabalho conjunto com a Agência Peixe Vivo, com recursos do Comitê do São Francisco, conduzido pelo Comitê do Rio das Velhas. A cobrança, também é um instrumento que ficou, durante muito tempo, estagnado aqui no Estado. A gente começou, lá, por volta de 2010, 2009, 2010, a ter a cobrança aprovada no Estado. e chegamos a um patamar de 12 bacias com cobrança implementada. E a gente não conseguia sair desse número. Porque, realmente, é um instrumento polêmico, onde tem uma certa resistência dos usuários em pagarem, enfim. Foi, então, quando o governador Romeu Zema, a partir de uma discussão, junto ao IGAM, editou um decreto, colocando, fomentando essa discussão nos comitês. Estabelecendo, inclusive, para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a necessidade de definir metodologias básicas para a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Estado. E isso permitiu que a gente conseguisse chegar com a cobrança em todo o Estado de Minas Gerais. Minas Gerais, então, a partir disso, é um dos poucos estados da federação que tem todas as suas cobranças em todas as suas bacias hidrográficas. É um desafio garantir que esse recurso seja efetivamente implementado, utilizado na implementação das políticas. Hoje, a lei também prevê a criação de agências públicas de água. Isso ainda não foi... não teve essa criação. Hoje, nós trabalhamos com entidades delegatárias. Então, a gente assina um contrato de gestão com essas entidades equiparadas para exercer essas funções. Então, isso traz para o IGAM um esforço de acompanhamento desses contratos, mas é a forma que a gente tem para garantir que o recurso que é arrecadado seja direcionado para os comitês de bacia e implemente as ações previstas no seu plano. Com a cobrança sendo aprovada nesses últimos anos em todo o Estado, muitos usuários que não estavam acostumados com essa cobrança passam a ter que pagar agora. É importante ressaltar que a cobrança não é um imposto, não é uma taxa, é um preço público e que os usuários contribuem para a melhoria da bacia. E a gente tem observado uma grande inadimplência desses usuários, porque muitos nem sabem que estão sujeitos à cobrança pelos recursos hídricos. Isso tem sido motivos de conversas com os comitês de bacia, com as entidades da Ana Paula, para que a gente comece a levar essa informação, fortaleça essa comunicação para que o usuário de recursos hídricos saiba que ele tem que pagar onde ele busca a informação. porque muitas vezes ele deixa de pagar não porque quer deixar, é porque ele nem sabe que precisa pagar. E a gente vê que são os pequenos usuários, aqueles que têm um valor menor, é que deixa de fazer o pagamento. Outorga, acho que é um dos instrumentos da política mais conhecidos, e a gente tem aí também teve, ao longo desses 25 anos, momentos muito críticos com relação à outorga. A gente teve lá, em 2008, mais ou menos, um passivo muito grande de outorgas, não é, Jeane? É 2008, não é? Exatamente. E, agora, dez anos depois, em 2018, a gente teve um outro ciclo onde nós tivemos mais de 25 mil processos de outorga parados, aguardando a análise do IGAM. processos aí que mais de dez anos parados, que não eram analisados. Nessa época, a outorga tinha sido delegada à CEMAD, por meio das superintendências regionais, então, houve uma reforma administrativa em que as outorgas retornam para o IGAM em 2018. Então, a gente inicia um trabalho de redução desse passivo. A gente concluiu esse passivo em agosto de 2022, então, a gente conseguiu analisar os 25 mil processos que estavam parados e todos aqueles que entraram nesse período. A gente saltou de um tempo médio de análise de processo em janeiro de 2019, que eram de 1.200 dias, para um tempo médio, hoje, de 280 dias. Ainda é um tempo elevado, a gente está avançando aí para reduzir ainda mais esse tempo, mas já é um avanço significativo diante do cenário que nós temos. Os dois mapas apresentam ali a utilização de água no estado de Minas Gerais, um superficial e o outro subterrâneo, mas a gente observa que a gente tem nos dois mapas dois grandes setores. Um que é na região metropolitana de Belo Horizonte, onde ali está associado muito a utilização da água para abastecimento público, e no Triângulo e Noroeste de Minas, onde a gente tem ali a predominância do uso da água para irrigação, as atividades agropecuárias. As penalidades, a política estadual de Minas é a única, pelo menos que eu conheço, que coloca como instrumento da política de recursos hídricos a aplicação de penalidades. Eu, particularmente, entendo que a intenção foi boa, mas a forma como foi colocada foi, de certa forma, equivocada. Entendo que ali deveria constar fiscalização, porque a fiscalização, sim, é uma forma de garantir a conformidade do uso. A penalidade é uma consequência do uso regular ou não desse recurso. Mas, é o que está na legislação hoje, a fiscalização de recursos hídricos no Estado, desde 2011, ela é centralizada na Subsecretaria de Fiscalização da SEMAD, que conta com o apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente na atuação e fiscalização. Então, esse é o mapa que demonstra as ações de fiscalização no Estado. O IGAM, ele fica hoje responsável exclusivamente pela fiscalização de barragens de água, através da gerência da GESI, que faz todo esse acompanhamento dentro do plano anual de fiscalização. Sistema de informação é algo que a gente também tem buscado aprimorar cada vez mais para garantir essa transparência com relação ao uso de recursos hídricos. Então, nós temos o portal InfoHídro, que é um grande repositório de todos os documentos, produtos, informações que são produzidas pelo IGAM, que conseguem ser acessadas por meio desse portal. A ideia é SISEMA, que é uma plataforma de dados espaciais, que todas as informações geoespaciais a gente consegue colocar lá. A figura apresenta ali o mapa das outorgas e usos insignificantes no Estado. E, mais recentemente, mais recentemente, não, há um ano atrás, na Semana da Água de 2023, nós lançávamos o MIRA, que é o Monitoramento Remoto Integrado das Águas, que é um aplicativo e também disponível na web, que você consegue acompanhar o uso da água no Estado de Minas Gerais, seja pela vazão dos corpos hídricos, seja também pela outorga. Obrigado pela presença, deputado. Então, era aí, um pouco dessa evolução dos instrumentos de gestão de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais, esse panorama de como ele avançou. A equipe perguntou assim, mas você não vai falar nada do IGAM, o que o IGAM faz? Eu falei, o IGAM, hoje, ele é um dos atores do sistema. Então, eu vim aqui mesmo para apresentar o sistema, como foi a evolução e os instrumentos também, quais são os seus desafios. A gente permanece à disposição. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado ao Marcelo. Peço desculpa, cheguei no finalzinho da sua apresentação, mas daqui a pouco eu pego toda a apresentação. Eu já sei que a deputada Ione Pinheiro já deixou alguns questionamentos para que... Eu vou fazer, Ione? E já agradecer aos nossos convidados aqui presentes também. a Priscila Gonçalves Couto que está aqui presente também para fazer parte da mesa com a gente. Oi, Ione, você não está aqui na unha? Tenho já uma pergunta. Posso fazer? Pode, pode. Como se está... Sendo o processo de regulamentação do FIDRO, que ponto que está, é um projeto importante que a gente votou aqui e a sociedade é ansiosa para ver esse recurso, que desde 2014 esse recurso não contempla alguns projetos. Então, há uma expectativa grande sobre esses projetos. Ótimo. O FIDRO, ele está, então, em processo hoje de regulamentação. A secretaria, a SEMAT, está conduzindo esse processo. Hoje nós já temos uma versão praticamente finalizada desse decreto. A gente estava concluindo algumas questões específicas, deputado, que era um pleito dos comitês de bacia, como que a gente faria o repasse do recurso, inclusive, após a implementação da cobrança. Então, a gente gastou um tempo aí a nossa equipe para pensar um mecanismo que garantisse a equidade na transferência desse recurso. então, hoje, o decreto, ele já está na fase final, lá dentro do executivo, da SEMAD, por enquanto, na parte de elaboração de nota técnica, exposição de motivos, e aí ele vai seguir o trâmite, de passar pela procuradoria, e depois, lá na TL, para avaliação das técnicas legislativas. mas a expectativa da secretária Marília é que, com o menor tempo possível, a gente consiga regulamentar. Ela tinha dado a missão para a gente de regulamentar até amanhã, que é o dia da água, depois de amanhã, dia 22, missão impossível, mas trabalhamos, entregamos pelo menos a primeira versão com essa regulamentação para que, logo na sequência, a gente consiga avançar com a liberação dos recursos por meio de edital. Vou passar a palavra à deputada Ione Pinheiro para continuar os seus questionamentos. Obrigada, presidente. Marcelo, só completando aqui, o Plano Estadual de Segurança Hídrica, recém-elaborado, acho que a maior dificuldade hoje é a implantação. Eu gostaria que você desse mais detalhes como está sendo essa preocupação de vocês de realmente implantar esse plano, prazo, porque as coisas são feitas, ficam no papel, mas na hora de sair do papel que não é fácil. Obrigado, deputada. Ótimo, a senhora trazer esse questionamento do Plano de Segurança Hídrica. O IGAM, ele completou 25 anos em 2022, e a gente teve um momento de reflexão com a nossa equipe para avaliar o que foi o IGAM nos seus 25 anos e o que seria o IGAM nos próximos 25 anos. A gente, inclusive, dentro do nosso planejamento estratégico, nós mudamos a nossa missão, que antes a nossa missão era simplesmente implementar a política de recursos hídricos no Estado. A gente incluiu, que é implantar a política com fomento à segurança hídrica, com foco na segurança hídrica. E, para isso, a gente está elaborando, o plano ainda não foi concluído, foi concluído, foi só da região metropolitana, que foi conduzido pela agência metropolitana. O nosso já está nas fases finais de elaboração. E um ponto importante do nosso plano é que, diferentemente dos demais planos, ele vem com um banco de projetos. A gente não queria só diagnóstico, prognósticos e metas soltas. Então, a gente queria que, para cada área prioritária do Estado que tenha uma necessidade urgente de algum tipo de intervenção, já fosse apresentado pela consultoria quais são os projetos para aquela área, com definição já de um projeto executivo. Hoje, nós estamos na fase exatamente de definir para cada área prioritária quais são os projetos que vão compor esse banco de projetos. E aí, tão logo seja concluído o plano, a gente entra na fase mais difícil, que é a implementação. E, para isso, a gente tem a nosso favor o FIDRO, que o FIDRO também foi colocado por essa casa em um percentual destinado a algumas intervenções que garantem a segurança hídrica, barraginhas, pagamento de serviços ambientais. Então, a gente tem a expectativa que o próprio plano de segurança hídrica poderá ser custeado em alguma parte com os recursos do FIDRO, para garantir que a gente saia do papel essas intervenções, principalmente aquelas que são mais estratégicas para as regiões do Estado de Minas. Marcelo, então, quer dizer que o da região metropolitana, que está concluído, mas já está sendo feita alguma coisa para a implantação dele ou não? Você está esperando ainda a conclusão do plano no todo? São dois planos, porque o do Estado de Minas Gerais é conduzido pelo IGAM e o da região metropolitana pela agência metropolitana. Esse foi concluído recente e a gente está começando agora uma articulação com a agência metropolitana para ver quais ações estão previstas lá, qual é o plano de implementação dessas ações. Então, como ele foi publicado recentemente, ainda não iniciou efetivamente as ações previstas lá. O que não quer dizer que ações que já tinham sido mapeadas anteriormente já vêm sendo empreendidas. muitas delas sob responsabilidade da Copasa, porque a gente tem aqui uma série de deficiências estruturais na região metropolitana que a Copasa já incorporou e já vem trabalhando dentro do seu plano aqui de desenvolvimento para a região metropolitana. Então, tem sim uma série de ações sendo desenvolvidas, eu não consigo falar exatamente quais estão, porque essa coordenação está com a agência metropolitana. Mas, por ter acompanhado, eu sei que muitas dessas ações compõem o portfólio de projetos da Copasa, que é a concessionária de praticamente 100% dos municípios aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Queria aproveitar a oportunidade, presidente, então, de propor um requerimento de a gente fazer essa união aqui, a Copasa, junto com a agência metropolitana, junto com a IGAM, para discutirmos e apresentarmos quando mesmo vai ser consolidado e implantado o plano. Você colocou sobre a questão do enquadramento, que tem sido lento, não é isso? Tem sido lento. Eu queria perguntar também para a gente evoluir. O que está sendo feito, está sendo pensado, estudado para a implantação desse instrumento? O enquadramento, acho que é um dos instrumentos mais complexos que a gente tem dentro da política de recursos hídricos, porque ele está previsto na política de recursos, mas ele tem um caráter de planejamento territorial, ele traz limitações para o território, então, ele traz reflexo no licenciamento mental, ele traz reflexo no plano de saneamento, ele traz reflexo, inclusive, no uso e ocupação do território. Então, por essa complexidade, e ele precisa ser baseado em dados técnicos, informações de qualidade de água para garantir a modelagem do território para saber qual é o rio que a gente pode ter, porque o rio que a gente quer, todos nós sabemos, mas o rio que nós podemos ter, ele precisa ser baseado em técnica. Qual é o investimento necessário, quais são as restrições que aquele território terá a partir de um enquadramento, por exemplo, em classe 1 ou classe 2. Então, é uma discussão que tem que ser ampla com toda a sociedade e, como eu vou dizer, e que precisa ter uma participação muito grande dos municípios, porque grande parte dessas intervenções acontecem sob responsabilidade deles. Então, nos enquadramentos que já estão vigentes nos atuais, ele parte da mesma lógica de um diagnóstico, um prognóstico, definição de cenários possíveis e, a partir de audiências públicas e reuniões nos comitês, define qual é o cenário que vai ser adotado para aquela bacia. E o desafio do enquadramento, além de ele ser muito técnico, ele precisa ter também definições de metas intermediárias e muitos dos enquadramentos anteriores não trouxeram essas metas. Então, os novos já estão sendo construídos com essa lógica, colocando uma escadinha mesmo, o que eu preciso fazer a cada tempo para conseguir garantir a efetividade, a efetivação do meu enquadramento. Então, para alcançar 100% do enquadramento do território mineiro, nós já temos um cronograma que envolve praticamente todos os comitês das bacias do Jequitinhonha, São Francisco, Paraíba do Sul, já está em atualização, Doce foi atualizado recentemente. Nós ficaremos apenas, o Paranaíba também já está em processo de contratação e execução, somente da bacia do Grande, que está mais atrasado. E ele está atrasado porque o IGAM não consegue coordenar tudo isso ao mesmo tempo e a gente está no processo final de celebração do contrato de gestão com a nova entidade de bacia que vai atuar nos comitês da bacia do Grande. Então, quando isso ocorrer, um dos primeiros produtos que a agência deve trabalhar é a contratação do enquadramento das bacias do Rio Grande. Aí, sim, nós teremos todo o território mineiro enquadrado, que o desafio é levá-la à sua efetivação a partir do momento que eu tenho todos esses instrumentos. Desafio é grande, não é? Não é? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Acho que o desafio é grande. Fica aqui a minha pergunta, mais uma aqui, porque o desafio, gente, é por questão, que eu falo sobre implantação, que eu falo que são coisas tão importantes e, às vezes, elas acabam ficando em segundo lugar. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele é financeiro? ela é técnica? Como é que é? Nós ficamos muito perguntando isso, porque o dinheiro que vocês arrecadam vai direto para o IGAM, vai para as agências? Como é que é feito isso aí? Eu acho que isso é sério. E nós temos que dar um outro olhar para essa questão. Isso é uma questão muito importante e para todo mundo. Com relação ao desafio do enquadramento em si, ele é muito técnico. Ele precisa ter informações, modelagens para refletir a realidade da bacia. Obviamente que, vencida a etapa de definir qual é o rio que a gente pode ter, os investimentos são altíssimos, porque passa, basicamente, por a universalização do saneamento. Porque, quando a gente olha, Wanderlaine, os pontos de pressão da nossa qualidade de água no Estado é a ausência de tratamento de efluentes. Então, para garantir que eu alcance o enquadramento, eu vou precisar avançar com o saneamento. Então, quando a gente pega os valores de um plano de efetivação, é valores astronômicos. E aí, não é só o recurso da cobrança que é arrecadado que vai garantir isso. Nós temos que trabalhar de forma articulada para garantir que o orçamento público seja investido, que a concessionária em vista que busque recursos do governo federal, enfim, para uma convergência de esforços e recursos para garantir que as ações necessárias para a melhoria da qualidade de água e, consequentemente, da efetivação do enquadramento ocorra. Muito bem. Se ficar aqui, não vamos ficar falando disso aí. Até nunca mais vai acabar. infelizmente, o saneamento vem acontecendo dessa forma e a gente espera realmente, como a deputada Ione colocou, fazer essa junção de Copasa junto com o IGAM, com todos nós, para buscarmos fazer essa universalização mais rápida possível. Eu vou passar a palavra agora para a Ana Paula Bicário de Melo, assessor de sustentabilidade da Federação da Agricultura, nossa FAENG, para falarmos um pouco. Evoluiu, não evoluiu a política? E os desafios do setor também, até, num certo ponto, já falando, o IGAM tirou um atraso muito grande das autorgas que estavam aí, uma fila imensa. Ainda tem uma filinha de vez em quando, mas, nesse ponto de vista, houve um avanço muito grande junto com a equipe toda do IGAM lá, nesse avanço. Então, passo a palavra para a Ana Paula. Obrigada, deputado Tito, cumprimento em seu nome a todos os presentes, na mesa, aqui presentes e na web. Eu queria, antes de começar a minha fala, só para poder tocar no ponto do enquadramento, veja bem, a gente tem uma contratação de uma consultoria que olha qual que é o cenário que temos, pensa no cenário que podemos ter, porque tem o que queremos, que é o sonho, vamos dizer, mas aquele que podemos ter lá em, daqui a não sei quantos anos, cometas intermediárias. Só que o cenário também de hoje, analisado, não é um cenário que vai ocorrer lá na frente. A gente tem uma população que cresce, a gente tem dinâmicas de urbanização, etc., etc. Então, realmente, eu estou só querendo colocar mais pilha nesse detalhe que é um desafio. É uma futurologia. É, é muito complicado mesmo. E você tem ali, por exemplo, um mix de atividades ocupando o território que você precisa, por exemplo, se eu tenho uma irrigação de hortaliças, eu preciso de uma água de qualidade melhor porque aquele alimento vai ser consumido cru. se eu tenho uma necessidade de água para resfriamento, é uma outra necessidade completamente diferente. Então, não dá para generalizar e na bacia há uma profusão de coisas muito grandes. É realmente um desafio e é um instrumento que, como o Marcelo falou, impacta sobre a maneira o uso e a ocupação do solo. A gente tem que ser muito sério, muito técnico com isso. Eu prefiro devagar e com mais assertividade do que correr. mas também eu entendo que a natureza, o mundo, o ser humano, a gente tem essa pressa mesmo. Só para colocar essa questão do enquadramento um pouquinho, agora fecho parênteses e vou começar a minha fala. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e parabenizar o Marcelo. Viu, Marcelo? 25 anos da política estadual de recursos hídricos, com uma programação aí na Semana da Água bem variada, bem representativa, alcançando diversos públicos. Tenho certeza que o Marcelo se superou, se esforçou e se superou nisso aí. Está de parabéns. De cumprimento, mas também toda a equipe, todos os envolvidos, todo o SISEMA. e aí eu queria chamar atenção aqui para a questão da água e mudanças climáticas, que também é um ponto. Outro dia, a gente estava em um evento de mudanças climáticas aqui na casa e a Agência Nacional de Águas fez, esse ano, soltou um relatório água e mudanças climáticas, exatamente para dar ênfase àquilo que precisa ser feito considerando esse contexto. E aí, quando a gente vai para a agricultura, agropecuária, a gente cai muito na situação da adaptação, da necessidade de adaptação. E aí eu bato nessa tecla porque todo mundo fala em mitigação, redução de emissões, redução de emissões, que é o que o mundo fala, porque a narrativa mundial é muito guiada pelos países desenvolvidos mesmo, que precisam fazer a transição energética, reduzir o uso de combustíveis fósseis. Então, a grande pegada do hemisfério norte, vamos dizer, por exemplo, é realmente redução de emissões. E nós temos também a nossa missão nessa linha de redução também. Temos, ok, mas, para cá, o que pega muito mais é a adaptação, muito mais. porque a nós, primeiro que a nossa contribuição é irrisória, perto da contribuição de emissões do mundo, mas a nós cabem as consequências das emissões dos outros. Então, a gente que tem a maior agropecuária do planeta, essa potência agroambiental que é o Brasil, qual que é o primeiro setor, qual que é a primeira atividade que é impactada com os eventos climáticos? É a agropecuária. É a agropecuária e é aquela que põe o alimento na mesa, que põe o alimento na mesa, que tem escala, que dá preço, que reduz o custo dos alimentos no orçamento familiar e que permite que essa sobra de orçamento seja investida em saúde, em educação, em todos os outros produtos ODS, vamos dizer assim. E, para eu ter comida, eu preciso ter água. Então, fecha o ciclo aí. Para eu ter comida, eu tenho que ter água, eu tenho que ter disponibilidade. E aí, dentro das tecnologias de adaptação, eu vou falar aqui de uma que é altamente necessária até para Minas Gerais poder planejar mesmo investimentos, que é a questão da reservação de água. para eu ter tudo isso que eu falei, alimento, ODS, etc., renda, emprego, tal, eu preciso ter água, eu preciso ter reservação. E esse é um grande desafio, porque, hoje, muita água chove distribuída de forma desuniforme no território e vai embora. Eu não sei dizer, talvez o Marcel saiba, mas eu não sei, não me lembro quando foi o último investimento mais forte, mais alto, em termos de reservação de água no Estado de Minas Gerais. Então, acho que isso é uma questão até da área do desenvolvimento, é Secretaria da Agricultura, desenvolvimento, não estou colocando isso no bolso do Marcelo, mas é do Estado de Minas Gerais, e da Casa dos Deputados, acho que a gente precisa fazer um trabalho para a segurança hídrica de Minas. Eu sei que está sendo feito o plano de segurança hídrica, o Nacional, que foi feito mais lá atrás, alguns anos atrás, como a escala é muito grande, Brasil inteiro, não tinha nada para Minas. Minas não precisava de nada. Então, tinha, para não falar nada, tinha umas duas adutoras para serem construídas e só. Isso não é minimamente capaz de resolver os problemas de água de Minas Gerais. Não é minimamente. Tem um estudo que foi feito mostrando um potencial da área de irrigação no Brasil, que é por volta de uns 50 milhões de hectares, uns 50 milhões de hectares para ampliação de irrigação no Brasil, porque o Brasil, por incrível que pareça, essa potência agroambiental ainda usa um percentual muitíssimo, muitíssimo menor do que qualquer país de grande escala e que irriga, Estados Unidos, Espanha, tal. O Brasil usa um percentual muito menor da sua área. Então, tem esse potencial de ampliação. Só que, se a gente pensar, não vou nem ir nos 50 milhões de hectares, se a gente pensar em ampliar aí cerca de 4, 4,5 milhões de hectares de área irrigada no Brasil, olha o que acontece, eu aumento mais de 25 bilhões o PIB até 2040. Eu aumento o consumo de alimentos pelas famílias de baixa renda, porque aí, maior produtividade, menor preço, você consegue comprar mais, você consegue empregar mais, você consegue investir em educação, saúde, todas as coisas. Você tem o menor preço dos alimentos, você tem aumento de renda, reflexo nas ODS, e, para cada R$ 1 investido na agricultura irrigada, a gente tem um retorno social de R$ 0,36 na economia. Isso é bastante representativo. Para cada um hectare de área irrigada, você tem um aumento de 0,038 pontos no PIB. Então, assim, a gente tem muita água. Todo mundo fala que Minas Gerais é a caixa d'água, é o estado berço das bacias hidrográficas. O que a gente precisa fazer, quem falava muito isso era o nosso saudoso Marlos, que trabalhava na FAO, faleceu, ele falava muito isso. A gente precisa dar função para cada gota de água, dar muitas funções para ela antes dela ir para o mar. Ela pode ir para o mar e ela vai, enfim, ela vai para algum lugar, ela vai desaguar. Mas a gente precisa fazer qualquer, cada gota d'água cumpra muitas funções e, para isso, a gente precisa segurar a água por mais tempo para que ela cumpra essa função e parta para a próxima e para a próxima e para a próxima. Então, eu queria trazer essa reflexão, dizer que nós tivemos um avanço muito grande, o Marcelo fez o histórico desde 1999, até antes, para cá, tivemos um avanço muito grande, mas temos ainda várias questões para avançar, temos desafios para pensar e temos capacidade, temos muita capacidade, nós somos, tem uma turma boa de engenheiros, tem agrônomos, tem todo o pessoal que é capaz de buscar soluções, a gente precisa de boa disposição e vontade de buscar soluções. A gente sempre vai chegar em dilemas e dizer, não pode, não dá, não tem, não dá, mas a gente precisa fazer, pensar em, ok, mas temos um cenário de pessoas aqui, assim, assim, assado, população crescendo, precisando, tal, como que a gente vai fazer? A gente não pode só falar não pode, a gente precisa criar soluções, usar a criatividade e desenvolver soluções para a nossa população. Então, é isso que eu queria trazer, a reflexão e para que a gente pense em situações de adaptação, sabendo aí que a gente tem pouco ou nenhum recurso, adivindo, falando aí de COP, e desse dinheiro internacional, desses bilhões que os países ficaram de disponibilizar, vamos dizer, para esse investimento, a gente quase não tem. É criatividade mesmo. Os países querem botar na conta do Brasil toda a responsabilidade para, vamos dizer, consertar o clima mundial, mas sem recursos. Mas sem recursos. Enquanto isso, a China está investindo em petróleo, petróleo está comendo solto lá nos outros países, a gente precisa ter um melhor discurso, inclusive, enquanto país. A gente precisa ser mais representativo, mais incisivo e ter maior influência nesses diálogos mundiais, porque, hoje em dia, a gente não tem praticamente nenhuma influência. A gente está recebendo de TAMIS de quem está emitindo para que a gente possa consertar a situação aqui. E a gente quer um país excelente, com qualidade de vida excelente, com recursos naturais ótimo, a economia rodando bem, qualidade de vida para todo mundo, mas a gente realmente não dá conta de sustentar isso para o mundo todo. A gente precisa de apoio, recurso e conseguir fazer todo esse desenvolvimento que a gente precisa, atendendo as pessoas para não deixá-las para trás. Não às custas das pessoas, não às custas dos nossos mineiros, especialmente lá no semiárido, que a coisa lá está bem complicada e a gente precisa dar soluções, ter um olhar sensível e trazer soluções. Obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. Acredito que, com tecnologia e a ciência, a gente consiga ter mais efetividade para que a gente possa produzir mais em áreas menores e fazendo esse trabalho. Realmente, hoje nós temos uma dificuldade muito grande das questões das barragens, barragens hidrogáficas. Acho que tem... Não vou nem lembrar quanto tempo que tem, que não temos. Agora estão aí o leilão de Equitáí. Vamos ver agora se alguma coisa anda para frente nesse sentido. Gostaria de falar alguma coisa, Marcelo? No finalzinho? Então, está joia. Eu vou passar a palavra agora para a Thalita Fernanda, das Graças, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Muito obrigado pela presença. Tenha a palavra. Obrigada, deputado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui todos os meus colegas de mesa. Queria dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje conversando, debatendo um pouco sobre a política estadual de recursos hídricos. E agradeço, então, o convite da comissão. Agradeço, então, o convite da comissão para poder estar aqui participando desse debate. Então, eu estou representando a Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Atualmente, estou na vice-presidência. A Associação Brasileira de Recursos Hídricos é uma associação que já tem 46 anos. É uma associação técnica, científica, sem fins lucrativos, que tem como objetivo apoiar a gestão da água no nosso país, a pesquisa e a ciência e o ensino também dentro dessa temática da gestão dos recursos hídricos. Bom, mas eu também sou docente da UFMG. Estou até muito feliz, porque, semana passada, eu completei 10 anos de docente. Estou feliz por ter atingido esse período. E uma das disciplinas que eu leciono desde o momento que eu entrei na UFMG, que é uma disciplina muito cara para mim, é a gestão de recursos hídricos para o curso de Engenharia Ambiental. Bom, então, ao longo desses 10 anos de docência, eu tive a oportunidade de acompanhar os avanços da política estadual de recursos hídricos. Foram muitos avanços. Eu pensei aqui em alguns, trazer alguns aqui, comentar alguns, escolher alguns para comentar aqui hoje. E aí, bom, eu queria começar falando do programa de monitoramento da qualidade das águas de Minas Gerais, que é o programa Águas de Minas. Então, esse é um programa que tem um valor inestimável para o estado de Minas Gerais. É muito importante, tanto para nós, que estamos na academia, quanto para os diversos profissionais do setor da água, que estão no mercado de trabalho, nas consultorias, aqueles que estão também nos diversos setores dos órgãos públicos, poder dispor dessa série de dados, que já vai aí mais de 20 anos, o programa existe desde 1997, para poder realizar seus estudos, trazer subsídios para as políticas públicas. E, só para trazer um exemplo bem marcante, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, na porção mineira da bacia do Rio Doce, é graças aos dados do programa Águas de Minas que a gente tem como fazer uma caracterização das condições fisico-químicas da água no período anterior ouro ao rompimento e, dessa forma, ter uma linha de base, uma maneira de comparar com a situação atual. Na porção capixaba da bacia, esses registros são inexistentes ou muito escassos. Então, para poder ilustrar a importância desse programa de monitoramento, desse projeto de monitoramento, tem um desafio importante relacionado a ele, do meu ponto de vista, que é a questão de a gente associar as medições, o monitoramento da qualidade de água com o monitoramento da quantidade de água. Então, seria muito importante, quando a gente tem a medida da concentração de um determinado parâmetro numa data de sessão fluvial, a gente ter também o dado da vazão, porque aí a gente consegue computar a carga poluidora e, computando a carga poluidora, a gente pode avaliar ao longo do tempo e, comparando também de um lugar ao outro, se estamos tendo alguma tendência de aumento ou de diminuição dessa carga poluidora. Bom, e os dados do projeto, do Programa Águas de Minas, eles estão disponíveis gratuitamente no portal InfoHidro, que também é outra grande riqueza que a gente tem aqui em Minas Gerais. Não é em qualquer estado do país que a gente vai e consegue ter esse tipo de dado acessível dessa forma. E eu, nas minhas andanças, então, nos diversos eventos científicos que eu já participei no país, bancas acadêmicas, reuniões com o Comitê de Bacia, órgãos gestores, enfim, onde eu vou para fora de Minas, eu tenho sempre a satisfação de ouvir que a gestão das águas aqui no nosso estado é muito avançada, muito reconhecida, e isso me faz ter muito orgulho de ser mineira. Bom, e aí o portal InfoHidro, que é o sistema estadual de informação sobre recursos hídricos aqui em Minas, também é um outro grande avanço da nossa política que está em constante evolução. Então, é também de uma riqueza enorme a gente ter as informações sobre recursos hídricos concentradas todas num portal. Então, quanto mais o IGAM e o sistema puderem investir em trazer essas informações para dentro do portal, ainda que ele não hospede a informação, mas que tenha o link, tenha a conexão com onde essa informação está, a gente só tem a ganhar. Os gestores, os alunos, os estudantes, os pesquisadores, as pessoas que estão no setor privado, no setor público, enfim. Bom, e aí, só para poder também ilustrar essa importância, por exemplo, hoje, se eu preciso de dados de outorga ou dados de cadastro de uso insignificante, eu acesso o IDS-Zema. E, na maior facilidade, baixo um arquivo que eu posso trabalhar no meu computador na forma de mapa, na forma de tabela, consigo avaliar a disponibilidade de uma dada bacia, enfim. Quando eu comecei a lecionar, que foi em 2014, eu tinha que dividir a sala em grupos e aí cada grupo ficava responsável por acessar um certo número de arquivos PDF e aí, em cada arquivo PDF, eles tinham que levantar a informação da outorga em uma dada bacia de interesse. Então, era assim. Hoje, já evoluímos bastante. já que eu estou falando aqui de outorga, é muito importante a gente ter esses dados de fácil acesso e tem uma informação também que seria muito importante que constasse aí nos dados de outorga, principalmente, quando a gente, aliás, principalmente não, quando a gente está falando das outorgas para lançamento de efluentes. Então, vocês estavam aqui discutindo sobre a importância do enquadramento, como que é um instrumento desafiador, como que, quando a gente olha ali o panorama de todos os instrumentos, é exatamente ele que está um pouco mais atrás, precisando aí de mais esforço da nossa parte. Então, a gente ter as informações sobre as cargas poluidoras, de novo, carga poluidora, mas a gente ter as informações sobre as cargas poluidoras nos lançamentos dos efluentes é uma informação essencial para a gente poder fazer a modelagem que o Marcelo mencionou. Mudando um pouco aqui de instrumento de gestão de recursos híbridos, para falar agora da cobrança, que também foi um outro instrumento, o Marcelo já colocou aqui, mas que nós tivemos novidades importantes e bem recentes. Então, em 2021, via decreto do governador, foi estabelecido um prazo para que os comitês de Bacia indicassem suas entidades equiparadas e também para que eles propusessem para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos a sua estratégia, a sua proposta de cobrança pelos recursos hídricos. E, vencido o prazo, se isso não tivesse sido feito pelo comitê, a proposta que foi elaborada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos é que seria adotada. Então, achei esse um avanço importante. A primeira vez que eu tive notícia, eu me assustei um pouco, pensei, nossa, mas será que vai vir uma decisão de cima para baixo, será que isso vai funcionar? Será que isso está de acordo com os princípios de descentralização e participação? E aí, conversando com colegas, ano passado, participei do INCOB, que foi em Natal, participei de uma oficina que foi exatamente sobre cobrança. Agora, não vou me lembrar o nome da colega, mas tinham dois representantes do IGAM que participaram dessa oficina e fizeram, acho que Camila, e tinha um outro colega que agora não lembro. E aí, eu fui entendendo melhor, se depois de... Hoje, nós estamos completando 25 anos, quer dizer, não hoje, esse ano, estamos completando 25 anos de política estadual de recursos hídricos. Se nesse espaço de mais de 20 anos a gente caminhou tão pouco em termos de cobrança, é importante, sim, que venha o órgão gestor, o conselho estadual, enfim, o poder público que dê diretriz para que a gente possa avançar. Então, achei que foram mudanças que foram muito necessárias. A proposta, a metodologia que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos trouxe para calcular o valor a ser cobrado pelo uso dos recursos hídricos é uma metodologia simples, transparente, que traz clareza. E aí, para contar uma outra história para vocês, na disciplina de gestão de recursos hídricos, a última prova do semestre, uma questão era sempre para calcular o valor que tinha que ser pago por um determinado usuário. Tamanha a complexidade que era das fórmulas dos coeficientes que eu cobrava isso na questão dos meus alunos. Então, agora... Tirou uma nota boa nessa questão? Eles erravam muito. Agora, eu vou continuar cobrando, mas agora vai ser mais fácil para eles acertarem. Escolha para os seus alunos. Bom, e aí, é importante para a gente poder avaliar essas mudanças que aconteceram na cobrança, como que isso vai evoluir a longo prazo, se a gente vai atingir o objetivo, porque o objetivo é otimizar o uso da água, o objetivo é dar para o usuário a noção do real valor desse recurso que é tão precioso. Então, é necessário acompanhar. E aí, eu acredito que é muito importante que a gente tenha, além dos dados da outorga, a gente também tenha os dados acessíveis dos valores que são declarados pelos usuários em termos de volume captado ou de volume lançado, porque é com base nesses dados que é feito o cálculo do valor que tem que ser pago. Bom, dos outros instrumentos, eu não vou comentar, eu escolhi só alguns aqui para poder comentar nesse momento, mas eu queria destacar um outro ponto aqui, que é a questão da participação. é um dos fundamentos da nossa política estadual, a participação do poder público, dos usuários e das comunidades na gestão de recursos hídricos. E eu acredito com muita convicção que, sem a participação de todos esses setores, a gente não tem uma gestão de recursos hídricos exitosa, porque basta olhar para as dimensões do nosso Estado, do nosso país, não tem poder de polícia suficiente para estar em todo lugar, o tempo todo, fiscalizando. Então, a gente precisa contar com o engajamento dos usuários, com o engajamento da sociedade civil, que todas essas pessoas estejam ali conectadas com a nossa agenda, com a agenda da água. E aí, a gente precisa também que essa participação seja cada vez mais qualificada, mais capacitada, para que os nossos fóruns colegiados sejam cada vez mais produtivos, fortalecidos ilegitimados. Então, o poder público tem investido e tem que continuar investindo na capacitação dos atores que estão dentro do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos. E aí é que abre um canal, uma possibilidade de colaboração, porque o poder público não está sozinho nessa empreitada. Então, por um lado, quanto docente, eu sei que, por imposição do MEC, as instituições de ensino superior, sejam privadas, sejam públicas, elas têm que incluir na carga horária dos cursos 10% de atividades de extensão. Atividades de extensão são aquelas em que, de alguma forma, os estudantes do ensino superior, eles têm um contato com a sociedade e é uma forma de dar um retorno também do conhecimento que é produzido nessas instituições para a sociedade e legitimar também o que é produzido e transmitido em termos de conhecimento dentro das instituições de ensino superior. Então, é uma via de mão dupla. E essas atividades de extensão podem se dar na forma de cursos, programas, projetos, eventos, enfim. Falando um pouco do universo da instituição pública, só tenho que colocar aqui um asterisco, que a universidade tem o seu tempo. A gente não está no mesmo ritmo do setor privado, até mesmo do setor público, mas nós estamos abertos e dispostos a querer colaborar, a querer participar, a querer contribuir. Existe hoje alguma interação, hoje, tanto da instituição com o IGAM ou da associação da universidade? Hoje ou não? Até estou vendo na sua fala que poderia ter mais. Poderia ter mais. não sei se tem alguma. A gente tem participação em algum... Tanta associação e também representando a UFMG em alguns órgãos colegiados. A gente tem muita colaboração não formalizada com os servidores do IGAM. Então, eu, diversas vezes, já levei alunos para fazer visita lá no IGAM. os dados do Programa Aguas de Minas são sempre utilizados nos nossos trabalhos e, sempre que a gente tem dúvida ou alguma dificuldade, a gente faz o contato. No momento aqui, eu não tenho em mente nenhum projeto formalizado. acho que eu estava quase terminando. Ah, tá. Aí faltou falar, então, da associação. Então, falei que tem essa porta, essa possibilidade de ação em conjunto e a Associação Brasileira de Recursos Hídricos também, porque eu abri aqui minha fala dizendo exatamente os objetivos da associação. Então, é apoiar a gestão de recursos hídricos no país e o ensino, a pesquisa e a extensão. E, hoje, a gente tem uma estrutura, a gente tem 15 comissões temáticas. Uma dessas comissões é a Comissão de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. A gente também tem uma comissão que também nos é muito cara, que é a Comissão Técnica Jovem, que é exatamente a comissão que traz os estudantes de graduação, de pós-graduação, para se envolver com essa temática da água. A gente tem cinco regionais e Minas Gerais está na regional sudeste. A gente organiza diversos eventos técnicos, científicos. O nosso grande evento é o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que a sua penúltima edição foi em 2021 e foi aqui, em Belo Horizonte. Foi um evento que foi de grande sucesso, principalmente levando em consideração que a gente estava ali no período ainda da pandemia, com diversas restrições, e muito desse sucesso se deu em função do envolvimento de várias pessoas, do IGAM, da CEMAD, na comissão organizadora desse evento. E, assim, a nossa associação tem uma participação muito grande de professores, pesquisadores, alunos, mas a gente também tem feito um esforço de trazer outros públicos para dentro da associação, tanto dos setores públicos quanto privados também. Essas comissões técnicas, inclusive, eu mencionei aqui o nome apenas de duas, mas, enfim, tem águas urbanas, segurança de barragens, hidráulica, enfim, para participar das atividades dessas comissões técnicas, basta se inscrever no site, a pessoa não precisa se associar, como também para participar dos eventos, basta ir aos eventos, não precisa ser necessariamente sócio. E a gente apoia também outros eventos, a gente organiza os nossos, mas, por exemplo, o Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul tem uma tradição em realizar um evento, a BR Hidro apoia o evento deles, então, a gente está sempre aberto, dentro das nossas possibilidades, porque a associação funciona com base no trabalho voluntário dos seus associados. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente tem todo interesse em apoiar ações que visem o avanço da gestão de direitos susídicos no país. Então, acho que era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Thalita. Espero agora, o Marcelo no final fala, aumentar essa parceria, tanto da forma acadêmica como com a própria associação, que eu falo que é a união de forças e de mentes para a gente poder levantar cada vez mais essas questões e buscando as ideias e colocá-las em prática, que é o difícil. E conscientizar realmente a população da importância realmente de cuidarmos das águas. Eu vou passar a palavra agora para a Priscila Gonçalves, analista de meio ambiente da FIENG. Muito obrigado pela presença. Obrigada, deputado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos da mesa, deputado, deputado, todos presentes. Eu estou aqui representando a gerente de meio ambiente da FIENG, e agradeço o convite de vocês de poder participar aqui também nesse debate, reforçar a fala da associação, da importância aqui da gestão do IGAM no Estado, que, além de todos os instrumentos, ainda tem essa complexidade do nosso Estado, com 853 municípios. Então, que já é uma dificuldade por si só, mas é um órgão que tem tido um destaque nacional, conforme você havia falado. Um dos outros sistemas todos que foram citados aqui, temos agora também recentemente lançado o sistema de declaração anual de recursos hídricos, que tem sido superimportante para fazer a integração desses dados. Então, a FIENG, também como uma entidade, busca divulgar essas informações através de eventos. Nós temos as regionais para poder divulgar isso também para os usuários, com a parceria do IGAM, essas palestras, para a gente estar trazendo cada vez mais participação de inserção de dados nesse sistema, essa implementação correta dos instrumentos da cobrança. Buscamos também participar sempre tecnicamente nos comitês de bacia, todos esses grupos de trabalho de cobrança, de enquadramento, que, como vocês já citaram, é um desafio sempre constante, entender essa peculiaridade de cada uma dessas regiões, de cada uma dessas regiões do comitê de bacia. Então, eu gostaria realmente de parabenizar essa gestão do IGAM, da implementação da política estadual, que, apesar de todos esses inúmeros desafios, tem caminhado, tem andado, tem inserido novas tecnologias sempre, todos os sistemas apresentados aqui pelo Marcelo, e nós sempre nos colocando como parceiros mesmo, para poder divulgar sempre essas informações e atrair cada vez mais participação aqui no sistema e fortalecendo o desenvolvimento sustentável aqui do Estado, como a Ana Paula muito bem colocou aqui, a importância da água para todos. É simplesmente fundamental para todo mundo. Foi uma pequena fala, mas eu acho que muito já foi falado aqui, eu vou acabar repetindo tudo o que já foi muito bem dito. Então, são essas minhas colocações. Obrigado, Priscila. Nós sabemos do desafio, que é meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, você entrar em uma balança de desenvolvimento com sustentabilidade fica com uma questão complexa. Eu falo hoje em relação ao próprio Flávio, presidente da FIENG, o Toninho, lá na FAENG. Nós fazemos algumas reuniões juntas, a gente sabe da seriedade dos dois, em termos de colocar os seus associados, as próprias... as próprias questões rurais de todos, sabe da importância que é. Então, o desafio muito grande que tem o IGAM, que tem as entidades, é, muitas vezes, quem está fora das entidades. porque, quando a gente fala de autorga, por exemplo, quando se tem os dados das autorgas, então, você sabe a vazão, a autorização que foi feita, o problema que não tem autorga. É que é o grande desafio, que a gente já discutiu isso, não é, Marcelo? Infelizmente, o número da equipe que tanto o IGAM tem, como o SISEMA, como um todo, é insuficiente para o tamanho do nosso Estado, tanto para fiscalização, para encaminhamento. Uma das vantagens grandes que a gente tem é que o SISEMA tem uma equipe excepcional, um quadro de servidores altamente qualificados, que a gente sempre está aqui brigando também pela sua valorização. A gente sabe da dificuldade financeira que o Estado vive, mas sempre a gente está aqui buscando a valorização desses servidores, que realmente vestem a camisa do governo, vestem a camisa dos seus órgãos de trabalho e fazem a diferença. Então, hoje, esse poder de fiscalização, de estar junto, de estar cobrando, eu acho que isso é fundamental, a gente fortalecer cada vez mais, porque, infelizmente, se não houver a punição, as pessoas vão fazendo com que realmente nós venhamos a ver o que está acontecendo hoje no nosso país e no mundo inteiro. A Ana Paula estava aqui na... Foi na segunda-feira? Nem sei que dia. Foi na terça que nós fizemos o simpósio do clima. Marcelo estava aqui também. A TV Assembleia fez um vídeo institucional, ficou forte, muito marcante aquele vídeo, mas é a realidade que a gente está vendo, de chuvas extremas no nosso Estado, de secas extremas no nosso Estado. Então, o IGAM tem esse papel fundamental para que a gente possa, de maneira correta, fazer os investimentos, fazer as fiscalizações, para que a gente possa realmente minimizar essas tragédias todas que têm ocorrido, principalmente, aqui no Estado de Minas Gerais. Então, eu vou deixar aberto também, algumas pessoas que estão aqui quiserem fazer o uso da palavra, fiquem à vontade. Eu vou passar a palavra para o Marcelo também, que ele deve ter algumas considerações para fazer. Nossas convidadas também, caso queiram fazer o uso da palavra mais uma vez, fiquem à vontade. Então, eu vou passar a palavra para o Marcelo. Acho que todos os convidados trouxeram informações extremamente relevantes. E, Ana, essa preocupação com as mudanças climáticas é algo realmente que é o desafio. Ontem, nós fizemos a 30ª edição do Sistema Consciência com a Ana Fiorese, da Ana, falando exatamente sobre a questão da gestão de recursos hídricos e mudanças climáticas. E aí, Thalita, eu comentei lá na abertura que as mudanças climáticas vêm tirando a nossa base do sistema, porque tudo que a gente faz em gestão de recursos hídricos é série histórica de vazão, de chuva, temperatura e etc. e o clima vem aí, as mudanças climáticas, alterando tudo isso. Então, hoje, nós temos que repensar, e aí a importância dessa parceria com a academia, novos conceitos e novos paradigmas para a gestão de recursos hídricos a partir desse cenário de incertezas. Certeza, a gente sempre conviveu com elas, mas convivemos com elas dentro de uma margem de erro aceitável. E a gente tem visto recentemente eventos extremos onde, em duas horas, três horas, chove-se o que é esperado no mês e depois não chove-se mais. E aí, como que a vazão daquele corpo hídrico vai se comportar, como que as infraestruturas públicas têm que se estruturar para dar suporte a isso? Então, realmente, além de tudo que a gente já tinha de desafio na implementação da política, as mudanças climáticas trazem uma série de incertezas para o processo. E, Ana, essa questão de adaptação, acho que falar em gestão de recursos hídricos é falar em adaptação. A gente não vai conseguir reverter o quadro tão rapidamente assim. Nós temos que ter resiliência, criar formas de dar resiliência ao sistema, seja ele de reservação, seja ele de resposta, como aconteceu essa madrugada aqui em Contagem, Belo Horizonte, uma chuva intensa em um curto período de tempo. E aí? Como que a sociedade vai se organizar para isso? Enfim, os desafios são enormes. A gente tem buscado fortalecer esses programas, o Água de Minas que você colocou, é o nosso xodó, é um programa extremamente importante. Tantos outros produtos e projetos que o IGAM tem trabalhado para dar suporte ao sistema, que muitas vezes fica assim, o IGAM é responsável pelo sistema. Não, eu sou parte do sistema, como todos os outros atores são. e a gente só conseguiu chegar aonde nós chegamos e aí preciso reconhecer tantos que me antecederam na direção do IGAM, tantos colegas servidores do IGAM que levaram o sistema nas costas. Então, encerrando a minha fala, eu queria aqui alguns deles, que já tem um tempinho aí de casa, outros que estão chegando agora, mas todos eles com o mesmo, com a mesma garra do sistema. Então, agradecer e parabenizar todos os servidores do IGAM, todos os atores do sistema que nos permitiram chegar aos 25 anos muito maduro. Nós estamos maduros, hoje nós temos condições de refletir criticamente aonde nós acertamos e o que a gente precisa aprimorar. E algumas questões são chave nisso. Foco na segurança hídrica, transparência e disponibilização dos dados. Isso tem sido muito o nosso foco de trabalho e modernização dos sistemas. Dar essa informação, otimizar o nosso trabalho, o deputado, que, como você disse, são poucos servidores e muitas vezes a gente fica ali preso a atividades braçais que a gente poderia operacionalizar. E, finalizando aqui, queria convidar todos para participar com a gente no dia 22, no auditório do BDMG, à tarde, no encerramento da nossa semana, onde nós teremos o prazer de lançar o tão sonhado sistema de outorga, que é algo que, desde que eu voltei para o IGAM, eu sou servidor de carreira do IGAM, mas estava na Semad, voltei em 2018, já tinha uma luta, não é, Tiago, com o sistema de outorga naquela época, a gente pegou o desafio e, agora, depois de muito tempo, a gente consegue lançar esse sistema que também vai dar um resultado significativo para a sociedade mineira em tempo de resposta, em facilidade, simplificação do processo. Então, é isso, muito obrigado a todos, obrigado à minha equipe que está aqui, todos que não estão aqui, mas que estão acompanhando e todos que nos ajudaram ao longo desses 25 anos a estruturar o sistema. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, a toda a equipe aqui presente que estão trabalhando. A gente fica feliz de realmente ver a evolução que tem sido feita nesses últimos tempos. A tecnologia está aí para nos auxiliar. Hoje também, Marcelo, acho que a previsão do tempo hoje mais efetiva é do IGAM. O CINJA é um dos nossos sistemas de apoio à sociedade. Muito bem. Eu vou pedir os meninos para ver se a gente põe os vídeos no jeito. Tem como colocar na tela ali também? Esse vídeo foi feito pela TV Assembleia e, na verdade, na hora que eu vi ele naquele evento, foi um tempo bem impactante, mas é totalmente real e recente. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou dois novos alertas para a forte chuva. Ventos que podem chegar a 100 km por hora. Meu Deus, o que é isso? Quem me louca, minha casa? tornado, tornado. Minha Nossa Senhora, tá voando toda a ceia. Pessoas desabrigadas. Olha que cena. Olha como é carro, velho. Olha a fúria, tá dando peso. Olha o outro carro, gente! Olha aí! Olha o outro carro! Olha o outro carro! Olha o outro carro! Tem um bem forte! Por de Deus! Alguém pode ajudar? Digando em outros lados! Não caia! Não caia! Aí, esse carro caiu, olha! A torre caiu! A torre caiu! Três corações, gente! Olha a pista em ventângulo! Só gelo! Que loucura, meu Deus! A temperatura mais alta, já registrada no país, em Araçuaí, chegou aos 44,8 graus. Não é uma gota. Nada. É pegar com medo. Se faltar essa água para nós aqui, faltou tudo. As temperaturas podem ficar até 5 graus acima da média. Nós estamos só plantando e perdendo e sequerão. Não queriam. Em Minas Gerais está em alerta. 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 E que, infelizmente, nós temos vivido. Então, vem o desafio também, seja do IGAM, de toda a sociedade. Não tem como nem fazer muita coisa naquele sentido. Mas são essas políticas públicas, a conscientização das pessoas, fazendo os poderes públicos municipais, estaduais, federais, todo mundo trabalhar em conjunto, para nós buscarmos soluções para minimizar, infelizmente, esses impactos que vêm ocorrendo nos últimos anos. Alguém deseja fazer o uso da palavra? Ana Paula, tenha a palavra. Obrigada, deputado. Só me lembrei aqui, agora, de uma questão que talvez o IGAM possa nos ajudar. O estado de Minas Gerais, com essa vocação agropecuária que tem, talvez a gente prevê um instrumento. Eu não sei se seria autógrafo sazonal, Marcelo. Você me corrija aí, por favor. Mas, dentro da época das chuvas, a gente tem... É normal, mas, com essa situação climática, isso pode agravar mais a ocorrência de veranícos mais frequentes ou mais prolongados. Dentro da época de chuva, a época que a gente tem uma disponibilidade já maior de água, que poderia ser otorgada para cobrir aquela irrigação necessária durante aquele período, aquele veraníco, se possível. Sim. É o que a gente chama popularmente de autógrafo sazonal, mas, na verdade, é uma análise da disponibilidade hídrica mes a mes, utilizando as vazões de referência de disponibilidade mes a mes, porque autógrafo sazonal a gente já faz demanda variável ao longo do tempo. O que a gente vai fazer é disponibilidade variável ao longo do tempo. A gente está num processo de implementação, hoje nós já implementamos isso na Bacia do Rio Doce, já está lá, já funciona autógrafo sazonal. O sistema que vai ser lançado já está preparado para isso, a diferença é que eu preciso dos estudos. Então, nós estamos hoje num cronograma para que esses estudos sejam disponibilizados. E, como Minas Gerais tem um caráter integrador, então, a gente tem um acordo de cooperação com a ANA em que as nossas bases precisam ser comuns. Então, quando eu trouxe a nova disponibilidade hídrica para a Bacia do Rio Doce, eu trouxe para a Base Mineira, para a Calha Federal e também para o Espírito Santo. E a gente está fazendo de forma conjunta para as outras bacias. As próximas que vão entrar é a Bacia do São Francisco, já tem aí um cronograma para até meados desse ano, mais tarde a metade do segundo semestre, a gente já teria autógrafo sazonal para as bacias do São Francisco, e a gente vai seguir depois com as demais bacias, trazendo essa disponibilidade sazonal, que é exatamente isso que é o chamado autógrafo sazonal, mas é com esse olhar de disponibilidade sazonal. Ótimo. Excelente notícia, Marcelo. Obrigada. A gente tem que ter agora essa boa notícia, depois de ver esse vídeo, para a gente sair daqui um pouco mais feitos. Isso aí, com certeza. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, boa tarde. Agradeço a participação de todos. Obrigado. Boa tarde.